Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai analisar o early game de um jogo entre a CNB e os Night Drivers válido pela LBL E me cabe o contexto de colocar o que é a LBL aqui pra vocês Porque é um campeonato de Tier 2, Tier 3 E eu não sou pago pra falar isso, nem eles devem saber que eu tô falando isso aqui Mas eu acho interessante porque querendo ou não o Tier 2, Tier 3 ele fomenta o cenário há tanto tempo E a gente tem assim essa ideia dos novos talentos, dos novos jogadores Eles vêm do Tier 2, Tier 3, eles vão ter que ter alguma experiência competitiva antes de chegar no fim da linha Que é o CBLOL, pelo menos aqui no Brasil O fim da linha é positivo, um objetivo final Então a LBL ela tá organizando o campeonato, vocês podem procurar no site deles LBLOL E também nas mídias sociais que vocês vão saber mais sobre o campeonato Bem interessante E como eu falei, os times do CNB, os times de base do CNB estão jogando da LBL, a maioria deles E a gente teve aqui um early game bem interessante A gente vai pegar a perspectiva, o POV que a gente fala, né? A perspectiva do Disto, que é o suporte do CNB Blue E não vai ter o áudio, embora eu tenha aqui Eu vou citar algumas coisas que levaram ao first blood desse jogo E a primeira grande luta também no bot Então, antes da gente ir pro jogo em si Eu acho importante uma análise de matchup e uma análise realmente De como as coisas vão funcionar aqui no early, pelo menos Eles não trocaram a posição aqui, o Jujus e o Scar of the Dark Mas o Jujus é o AD Então a gente tem uma matchup de Aatrox contra a Orn Top Essa matchup é 100% do Aatrox Opa, peraí que começou Vou ter que pausar Essa matchup é 100% do Aatrox É bem difícil pro Orn O Aatrox bate na lane o tempo todo E o Orn tem que aceitar É um pick bem comum em cima do Orn e do Aatrox A matchup de Lee Sin contra a Kindred É do Lee Sin E nesse caso aqui, tanto como no do Aatrox As matchups são matchups que são boas no começo e no fim do jogo Porque o Lee Sin o tempo todo O Aatrox pra sempre vai poder splitar o Orn É bem difícil o Orn segurar o split do Aatrox E ele vai sempre ter prioridade na side E o Lee Sin vai sempre poder chutar a Kindred E quem tiver dentro da odd da Kindred pra fora Por isso foi um pick situacional bem interessante Sindra contra a Zoe é uma matchup even Eu prefiro o lado Sindra da matchup Porque eu acho mais estável Mas é uma skill matchup É considerado uma skill matchup sim Eu prefiro o lado Sindra Especialmente por ser Sindra Lee Sin Que é um combo muito forte A gente tem aqui Kaisa versus Aphelios E aqui é um Gragas, tá? Aqui é uma Zoe E aqui é um Grongos A gente vai ter Kaisa Hel Contra Aphelios e Gragas Mas geralmente O Aphelios ele tem vantagem na Kaisa Ainda mais com o Gragas Eu acredito que além do bot A gente vai ter uma vantagem do Aphelios e Gragas se bem jogado Mas ainda assim não é tão predominante quanto as duas matchups aqui Então a equipe do CNB tem Uma matchup even no mid Uma matchup boa na jungle E duas matchups relativamente desfavoráveis Apesar disso O que que acontece Em relação a jogo Eles tem uma team fight muito mais apta No mid late game Pelo menos no mid game No late eu vou dizer que é suspeito falar Por causa do Aphelios e Kindred Mas no mid game com certeza A fight é muito mais fácil Por quê? Porque eles tem duas ferramentas de iniciação Com a Hel e o Orn Que vão ameaçar o tempo todo os campeões adversários E lá não tem um tanque Então um bom engage Vai ter um follow up da Kaisa e da Sindra e do Lissin E vai ser bem fácil explodir um alvo Então isso aí é É como a CNB quer jogar o jogo Já no caso da equipe Aí do Dos Night Drivers Eles tem uma comp que trabalha muito mais o alcance Com Zoe, Gragas, Aphelios E Kindred até certo ponto E uma composição que ela absorve o engage adversário Então eles estão entre aspas preparados pra isso Eles tem um Gragas que tem um bom peel desengage Uma Kindred que tem ultimate Então não é como se fosse o fim do mundo pra eles também Mas aí são propostas de jogo São condições de vitória diferentes Agora sobre o early game Que é a parte que a gente vai abordar mais nesse vídeo Geralmente o Lissin ele vai jogar com o mid Quando ele quer jogar Se ele pode jogar com o mid Fazer um 2v2 forte Vai jogar um 2v2 forte Claro, porque eles ganham a luta 2v2 Mas aqui é bem evidente Porque o Lissin ele vai ter uma facilidade muito maior Pra gankar o bot Então jogar essa unidade Faz muito, muito mais sentido A CNB jogar o botside E guivar o Orne Porque, cara, vai ser difícil lutar contra o Atrox O Orne ele tá aqui pela utilidade dele O contrário pode ser dito Da equipe aí Dos Night Drivers Que vai jogar claramente A Kindred Ou a Trox Pra abrir a vantagem Então vamos ver se isso vai acontecer realmente no jogo Se vai haver essa troca de prioridades dos dois caçadores Lembrando que a gente tem aqui uma visão em POV Então eu acho que é interessante pra vocês avaliarem Realmente como que o jogador se movimenta Como ele movimenta a câmera E muita ação vai acontecer no bot O POV faz mais sentido ainda Mas vocês podem concluir Assistir, no caso Essa partida na terceira pessoa Lá no canal da LBL Primeira coisa que a gente tá notando aqui É que houve um mini invade da Kindred Não dá pra gente ter certeza onde que ela ardou Porque a gente tá no POV, que nem eu falei Mas Meio diferente Não é a coisa mais normal Esse invade estranho da Kindred O Affelio o tempo todo aparecendo em visão O Licin decide começar no topside Que faz sentido com o que a gente tinha conversado Se ele começa no topside Ele termina botside Faz super sentido A Real ainda não possui skill Porque ela não sabe o que vai acontecer O nível 1 do Affelio é um nível 1 explorável Mas o que aconteceu? Aqui Eu acredito que eles demoraram um pouco pra chegar na lane O Distro na realidade Ele demorou um pouco pra chegar na lane Isso acabou fazendo com que eles perdessem A prioridade inicial aqui Porque Um momento que a Kaiza e o Enfri sabem disso Pode jogar pra cima do Affelio É o nível 1 Onde o Affelio não tem skill Então eles perderam esse gap aí Mesmo assim Você vê que a matchup nível 1 Ela vira A Kaiza tá crescendo pra cima do adversário E aos poucos eles estão tentando Pelo menos disputar a prioridade Eles não conseguiram ter prioridade na rota Mas estão disputando E aos poucos estão ganhando a Priu na Wave A Priu na primeira Wave é muito importante Porque ela leva você a pegar a segunda Wave Então troca franca Que nem eu falei Geralmente a Kaiza vai ter uma Não vantagem Mas geralmente o Affelio tem esse ponto fraco no nível 1 Mas eles não conseguiram explorar tanto Tanto que O nível 2 vai ficar numa posição meio estranha Os campeões dos dois lados Teoricamente isso aqui é um ganho pro Affelio Porque ele passou do nível 1 dele meio que Sem ser tão explorado E do time adversário A gente sabe que a Kindred começou o topside também Por quê? Porque a botlane não apareceu pra dar lixo E geralmente Kindred é um time que precisa de lixo Muito inteligente aqui o disto Colocando a sua sentinela no timing que ele teve Então isso aí mostra que O jogador ele tem noção De trabalho de mapa Não só de laning phase Mas o Affelio dos caras Os jubis ali Tá distribuindo O Affelio bem agressivo Quem chega primeiro no bot É o Lee Sin E aqui é O que acontece É uma situação muito difícil O minimapa tá invertido né Eu vou mostrar pra vocês Ele usa o minimapa invertido E pequeno Ele usa o minimapa maior O interessante dele ter guardado Aquela situação lá A jungle adversária É porque o Kindred não sabe Se foi guardado o rio Ou se foi guardado a selva dele Ele provavelmente suspeita que é a selva Pelo tempo que a hell demorou pra voltar pra além Daria pra fazer uma estimativa aí Mas é muito confortável pro Lee Sin Porque ele quer jogar pelo bot A gente tem uma situação que não tá tão fácil De gankar o mid Mas ele pode ir atrás da Kindred em si Pra que ele tem visual dela Aparentemente existe uma ward adversária aqui Que viu o Lee Sin E ele tá pensando em como que ele vai fazer essa play Como que vai rolar Ele ainda tem visão da Kindred Ele talvez dispute o aronguejo de baixo com a Kindred Sabe que ela foi pro sapo A gente vê aí a necessidade A vontade do LRK Que é o Lee Sin De invadir Mas ela acaba decidindo Por pegar o aronguejo A Syndra tem prioridade mid Então ela pode acompanhar essa jogada Como eu falei Eu gosto do lado Syndra Da matchup Por causa disso Acho que é bem tranquilo Pra Syndra conseguir Prioridade Fazer acontecer Nessa matchup Então Momento aí de jogo Onde o bot tá um pouco low No caso O AD Carry e o Enfer Tá um pouco low Tem que tomar bastante cuidado Porque o Gragas Tem uma mecânica de gatilho Aqui eles decidem O Lee Sin decide Parar um pouco da estratégia inicial De ajudar o bot Pra tentar acompanhar A Kindred Não deu pra entender Se ele queria pegar O aronguejo de cima ou não Ia ser difícil Porque o top O Atrox tem prioridade Esse aqui ele já tá fazendo O Warren sofrer bastante Então um jogo que não tá indo tão bem Pro CNB Até aqui no começo de jogo Tá indo ok Mas não tão bem Reparem isso Que o Disto fez agora Ele tirou o Bone Plating Do Gragas E o Lee Sin Faz o topside E give os dois campos Ele abre mão Dos dois campos Por quê? Porque ele percebe Que a onda de minion Agora Como os adversários Estão puxando Tá ficando ligeiramente Favorável pra eles Se eles estão puxando Ou eles estão querendo Adenar em farm Na Kaiser Que eu não acho Que é o caso Ou eles querem Dar um recall Por alguma razão Não dá pra ter certeza Do que que é Mas o que eles sabem É que O Lee Sin Provavelmente foi pro topside Porque ele passou a mid No entanto É inesperado Entre aspas O Lee Sin Give os dois campos E voltar aqui no bot Então O Lee Sin Viu essa situação Aqui o Enfri Tenta frisar a lane Isso é ótimo Pro Lee Sin Porque Isso deixa o adversário Extremamente Nervoso E impaciente Você não pode Recalar Se o O DC Faz isso O Jujubis Que é o Afelius Sabia que tinha algo errado O Lee Sin Presente Então reparem Que foi Um trabalho em equipe Da equipe do CNB Que primeiro O bot Provavelmente chamou O LRK E usou da suave Que estava próxima Da torre Pra Poder fazer acontecer Eu não vi Se teve um flash Eu acho que teve um flash Do Afelius Deixa eu ver aqui Deu de cara com o Lee Sin Vamos ver Nem precisou de flechar Foi um flash bom Do disco Pra garantir a kill Estou jogando aí Muito bem De real Nesse momento É É uma situação Muito complicada Pro Afelius Porque de novo Ele tem uma vantagem Depois do 2 Ele consegue jogar Além em cima da caixa Tem kit pra isso Mas Essa jogada toda Fez com que Primeiro O Afelius Perdesse a prioridade Na rota que ele tinha construído Que ele ia construindo Aquele Rical Segundo Ele quase Perder a vida Nessa segunda parte Da jogada Sem o Gragas Então Pra nossa botlane Aqui no CNB Tá tudo suave Eles não conseguiram Terminar de puxar Talvez O Lee Sin Estar aqui Seria interessante Pra eles terminarem De puxar Tá Depois desse golem Seria bem interessante A wave não vai ficar Tão boa Mas Melhor do que nada Isso de sim Ele pode finalmente Ir pro topside dele E a gente já tem Aqui o first blood Mas Vai rolar mais uma jogada No bot Que eu acho que merece A nossa atenção No vídeo Procederam um pouquinho Então eles conseguiram Puxar a wave Embaixo da torre E recalar também A botlane adversária Nisso Normalmente Esse momento aqui É um momento tranquilo Pra equipe do CNB Porque Você sabe Que o Rical Ele vai demorar 8 segundos Pra eles voltarem E você vai ter um tempo Do cara voltar da base Então No momento que você Suspeita Que o adversário recalou Que no caso Você tem o último visual Deles agora Uma história recalar aqui Vai ser 8 segundos Mais o tempo De eles voltarem Até o mapa Então você sabe Que você tem uma janela De uns 20, 30 segundos Tranquila Pra poder Puxar a onda de minions E controlar a visão E é o que o Disto Pensou aqui No entanto Ele encontra com a Kindred E a Kindred é uma jogada Extremamente agressiva Flecha no adversário Você tem um relance Do Gragas Que estava já posicionado Dentro da selva adversária No caso dele Que mostra que Apesar do ADC ter recalado Um pouco depois O Gragas já recalou E com a bota Chegou cedo E a Zoe tinha prioridade Então é uma jogada Que aparentemente Parece errada Por parte do Kindred Mas que faz sentido Já que ele tem follow E tem prioridade mid O Disto saiu Muito bem daqui Reparem que A primeira coisa Que o Disto faz É pular E no ar Ele usa o stun Pra impedir Com que o Gragas Cancele O W dele O grande problema Dessa matchup De Hell contra Gragas É que se o Gragas Dá a barricada aqui A Hell para de pular Qualquer coisa Cancela esse W Da Hell Então ele stana Antes de ter contato Com o Gragas Pra que ele não possa Cancelar a barrigada Bem legal E salvou a vida dele E uma situação Onde a equipe Dos Night Drivers Tenta Com todos os recursos E a prioridade Essa play Mas quem chega depois É no caso O mid lane Do SNB Portinari Pega mais uma kill E parece que nada Dá certo Para os Night Drivers No bot Mas a gente viu Que são pequenos detalhes Como essa play Do Disto Que fazem toda a diferença O SNB vê que pode Estartar um Dragão Acaba entregando o Dragão Para o adversário Que foi muito estranho Eu não entendi muito bem O que que eles queriam O que que eles não terminaram Ou porque que eles tentaram Virar aqui Se esse era o objetivo Ficaram com medo Do alcance da Zoe A casa ainda está bosta Então o ideal Talvez fosse realmente Não lutar O Licinha até tentou Roubar o Dragão Não conseguiu Mas pelo menos Saiu vivo Dessa situação Então assim O Holy Game Mega eletrizante A gente vai parar Por aqui Mas você pode conferir A partida completa Nos canais da LBL E a gente sempre posta Nas mídias sociais O SNB quando vai rolar A partida Para você acompanhar Ao vivo também Vai ter um finalzinho Aqui só pelos LoLs Que é a play da Kindred No caso a Kindred Ela tem ult Então ela sabe Que ela pode Daivar Mas não deu muito certo Só que eu não queria mostrar Mas acabou acontecendo Aconteceu Boa tentativa da Kindred Se tiver esperado um pouco A Wave chegar A play seria clean Muito obrigado a você Que assistiu esse vídeo Se você quer mais conteúdo Como esse Deixe seu comentário logo abaixo Se inscreva Deixe seu like Eu vejo você Da próxima vez Tchau, tchau